Olá a todos, sejam bem-vindos à Academia Continente Express. O meu nome é Jorjeta, sou fisioterapeuta formada em Cosmetologia Avançada e Fisioterapia Dermatofuncional. E hoje vamos falar sobre como criar uma rotina para peles maduras e jovens. Na realidade, o que é importante em qualquer idade é ter a rotina básica de limpeza, hidratação e proteção. Contudo, quando falamos de peles maduras, o objetivo é estimular a produção de fibras. Exemplo, retinóides. Eles têm imensa evidência para a estimulação de fibras. E quando falamos de peles jovens, o objetivo é antioxidantes, proteger as fibras existentes. Exemplo disso, a vitamina C. Na realidade, a nossa pele começa a ter decréscimo da produção de colagênio a partir dos 25 anos. Portanto, faz todo sentido começar a prevenir o envelhecimento cutâneo o quanto antes. Se gostou deste vídeo, subscrevam o nosso canal e esteja atento a todas as novidades. E aí 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 E aí